Esse é o Ancapsul e nós vamos comentar agora a notícia de que supostamente um grupo se reuniu, parte desse grupo era composta pelo Bolsonaro, em 2021, com o interesse de comprar a TV Globo porque ela estaria falida. Já pensou o Bolsonaro dono da TV Globo, hein? Será mesmo? Vamos entender esse assunto, o que tem de problemático, o que tem de bom nisso daí, e vamos aproveitar e vamos falar também um pouco sobre o porquê da Rede Globo e da classe artística brasileira como um todo estar tão decadente, né? Essa notícia foi sugerida por Faria Luzer em Centrouxa, 123 de Oliveira 4 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, é uma notícia que foi trazida pelo Estado de Minas, que é praticamente um veículo oficial do PT, né? Então, como vocês podem imaginar, está criticando o Bolsonaro por isso daí. E qual que é o tom da crítica? Olha que tom de crítica curioso desse pessoal. A quebra de sigilos telemáticos de assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro reforça indicativos de que vários encontros e compromissos oficiais do governo anterior ficaram de fora dos registros formais. Ora, bolas, evidente que tem encontro informal de um presidente. O presidente não tem só agenda formal. Todo presidente tem inúmeros encontros que não estão nas agendas. Até porque muitos desses encontros vão envolver segredos de Estado, que não tem por que ficar divulgando isso daí, né? A agenda é uma coisa importante, evidentemente, para você acompanhar o trabalho do presidente, mas é ilusão achar que só vai ter o que está na agenda. Agora, isso aqui mostra, por outro lado, o absurdo que foi essa quebra de sigilo do Alexandre de Moraes que acabou atacando a instituição-presidência da República de qualquer forma. Porque, como eu disse, a presidência da República, enquanto instituição, ela tem sim segredos, ela tem sim atividades fora da agenda. E o judiciário abrir mão disso daí a troco de quê? Qual era o propósito? O que iniciou essa coisa toda? Pura perseguição do Alexandre de Moraes querendo achar alguma coisa contra o Bolsonaro a qualquer custo. Ele abriu aquele processo das fake news lá atrás de processo iniciado de ofício, sem participação do Ministério Público, cheio de ilegalidade, e aí começou a fazer justamente isso, começou a usar medidas cautelares aleatoriamente para punir as pessoas, para tentar fazer phishing expedition, ou seja, coletar mais provas, coletar informações, para tentar fazer política com o judiciário. É um absurdo completo o que aconteceu. Veja, quando eu falo que o projeto das fake news foi um absurdo, eu não estou querendo justificar aquelas pessoas que ficaram insultando o Alexandre de Moraes diretamente, ou ameaçando o Alexandre de Moraes diretamente. Isso é errado, ninguém deve ameaçar ninguém. Insultar de vez em quando até vale a pena para descarregar um pouco as energias negativas, mas deve-se evitar descarregar de forma muito pessoal esse tipo de coisa. Agora, o que eu estou criticando nessa história foi o salto lógico que o Alexandre de Moraes fez entre o fato de haverem pessoas insatisfeitas com o trabalho do STF e a conclusão de que haveria uma grande organização criminosa por trás disso, empurrando fake news nas redes e fazendo com que as pessoas ficassem contra o STF. Esse é que é o problema, não tem isso. Nunca teve esse tipo de coisa. É a opinião do povo mesmo. O povo está insatisfeito com o STF. O STF tem feito inúmeras medidas, tem tomado inúmeras decisões que vão em sentido contrário à expectativa popular. E embora o STF não seja eleito exatamente para essa situação, para ele poder tomar decisões que vão contra o interesse popular, no momento que você começa a exagerar nesse sentido, as consequências acontecem. No mínimo, o pessoal vai ficar contra você, vai ficar contrário ao STF, que foi o que aconteceu. Não teve nenhum grupo martelando isso ou divulgando esse tipo de coisa. Foram as pessoas percebendo o que estava acontecendo. Enfim, o que mostra aqui no final das contas foi justamente esse excesso do Alexandre de Moraes de quebrar o sigilo de assessores da presidência da república, que é, em última análise, um desrespeito ao executivo em si, à presidência da república em si. Pois bem, o que eles descobriram foi que, em determinado momento, 13 de outubro de 2021, houve um encontro na casa do ministro Dias Toffoli, e aí, olha só, como é que acaba atingindo até outras pessoas do próprio STF, porque você está violando o sigilo que deveria ser mantido pela presidência da república. Bolsonaro não vazou esse em momento algum. Quem vazou foi justamente a polícia que está vazando esses inquéritos todos para a imprensa, para prejudicar Bolsonaro, e aí vazaram essa informação que atinge o Toffoli também, né? Então, olha só, numa mensagem enviada para o Célio no dia 28, às 22 horas desse dia, o Mauro Cid disse que o Bolsonaro estava na casa do Toffoli. Vocês lembram disso? O pessoal falou que o Bolsonaro estava na casa do Toffoli e ainda citou outros nomes, como o Augusto Aras e o André Esteves. E, segundo ele, o pessoal do PTG, é isso mesmo, vai comprar a Globo. Está falida, escreveu Cid, né? E aqui já vem outro ponto aqui que a gente não sabe se é verdade ou não, porque é o que eu falo para vocês. O que o pessoal quer fazer aqui é jogar lama no Bolsonaro, porque, até onde eu sei, não consta que a Globo esteja falida. A Globo está tendo uma diminuição muito grande da audiência, ela está precisando fazer uma reengenharia financeira muito grande, se ajustar aos novos tempos, mas, até onde eu sei, não consta que estivesse perto de falir. E aí, o que eles disseram é justamente que seria melhor o grupo do BTG Pactual comprar a empresa do que os chineses, né? Ou seja, aí que está. Será que era isso mesmo que eles estavam discutindo? Ou esse foi o assunto que, se o pessoal foi esperto, eles botaram esse assunto para fora? Por quê? Porque aí, meio que disfarça o assunto que foi a real conclusão ali, né? Pode ter sido um movimento para comprar a Rede Globo? Pode ter sido. Segundo diz a própria Rede Globo, ela desconhece a realização desse suposto encontro, mas se existiu e o tema foi mencionado, tratou-se de uma fantasia. Nunca houve qualquer intenção de venda do grupo Globo, cuja saúde financeira é reconhecida pelo mercado. É, eu não diria sim. Não, é o que eu falo. A Globo está quebrando? Eu sempre deixei claro aqui. A gente fala sobre as dificuldades da Globo, sobre ações que eles tiveram que tomar, mas daí, você chegar à situação de que a Globo está quebrada, está falida, ainda falta muita coisa ainda. A Globo, ela tem uma administração muito profissional e que tem efetivamente diminuído o tamanho da empresa como é o necessário. A questão toda é, é um ambiente de negócios desafiador para a Rede Globo, né? Justamente por quê? Porque as mídias sociais tomaram muito do tempo do brasileiro. O brasileiro, hoje em dia, está muito mais nas mídias sociais do que na televisão aberta. E aí a Globo tem que se adaptar a isso. Ela ainda ganha dinheiro, ainda tem um bom modelo de negócio, só que ela tem que se enquadrar, tem que diminuir de tamanho porque ela não tem mais o mercado que ela um dia já teve, né? E aí falam aqui que o objetivo dele era criticar que Bolsonaro tinha encontros não agendados. Repara, eles estão falando de encontros não agendados às 22 horas da noite de um dia de semana. Ou seja, caramba, eles queriam que Bolsonaro colocasse todos os encontros na agenda, tudo na agenda. é o tipo da coisa idiota que só pra criticar Bolsonaro aqui, eu duvido que Lula tenha todos os encontros que ele faz marcados na agenda. Mas pro pessoal aqui, não, outras reuniões não agendadas. Bolsonaro também se encontrou com o ex-presidenciável Aécio Neves no dia 27 de março e não sei o que lá e mais um monte de coisa. É aquele negócio. Faz parte da tarefa do executivo. O executivo está aqui pra negociar com todo mundo. É o que eu falo pra vocês, o pessoal tem essa visão de que lá em Brasília, que é todo mundo inimigo, que o Bolsonaro briga com o STF, que o Lula briga com não sei o que. No final das contas, todo mundo se conversa lá em Brasília. A Brasília é um ovo. Brasília só tem três pessoas em Brasília. Eu, você e aquela outra pessoa que a gente conhece. Só tem, é todo mundo conhece todo mundo em Brasília. Esquece esse troço de ah não, não vou falar com fulano, não vou falar com Beltrano. Esse papo de não vou falar com fulano é só coisa de idiota, amador como o Lula, que foi lá no G7 e não queria falar com Zelensky. Ah, não vou falar com Zelensky. Aí ficou trancado no quarto do hotel o G7 inteiro porque não queria encontrar com Zelensky. Enfim, político de verdade conversa com todo mundo e tem um monte de reunião que não é registrada. Por quê? Qual a ideia desse pessoal? O que eles pensam da cabeça deles? É só o interesse em criticar Bolsonaro aqui, o que é esperado dentro do Estado de Minas. Quanto a essa possível compra da TV Globo, a menos que, e aí é um ponto que eu quero fazer aqui, que se isso passou pela cabeça do pessoal, aí é uma coisa séria realmente, mas eu acredito que não seja isso. Imagina o seguinte, o Bolsonaro tinha o poder de não renovar a concessão da Rede Globo. E aí sim, a Rede Globo poderia ter um problema muito sério. Então, se estava dentro desse contexto uma ameaça do Bolsonaro de não renovar a concessão da Rede Globo, eu sempre falei que eu era contra isso, sou contra a Rede Globo, sim, a Rede Globo está ajudando o Lula, a Rede Globo está fazendo um desserviço ao país ao ajudar a esquerda, concordo com tudo isso. Acho que não deve se caçar a concessão da Rede Globo, é um absurdo fazer esse tipo de coisa, não tem porquê. Problemas de fake news, de notícias falsas, você combate falando a verdade, não calando a pessoa que fala mentira. Mas enfim, é possível imaginar que esse contexto aqui fosse isso. Se fosse isso, aí é uma coisa séria, mas não consta que tenha qualquer informação sobre isso daqui. Assim, ou seja, a situação de que vamos comprar a Rede Globo, se vocês não aceitarem vender, eu vou caçar a concessão e ponto final. Enfim, a Rede Globo, como eu falei, ela está mal, está, está mal, ela está demitindo um monte de gente, está tendo que diminuir custos para caramba, mas até onde eu sei, a administração dela é muito profissional, tem feito todo o possível para manter o modelo de negócio. E o modelo de negócio central dela é muito rentável, só que é muito menor do que ela tem hoje, ela estava acostumada a dar informação, a falar com todo o público brasileiro, hoje em dia ela fala com uma pequena fração do público brasileiro, e o pior, você quer ver aqui, a notícia diz aqui que a audiência da Globo envelheceu e ficou mais pobre, hoje em dia todo mundo assiste streaming, YouTube, Instagram e outras fontes de redes sociais e coisa e tal, quem é que ainda assiste TV Globo hoje em dia? É o pessoal bem mais velho, que não se acostumou com a tecnologia, que tem aquela, não é capaz tecnologicamente, então acaba assistindo televisão, e o pessoal mais pobre que não tem plano de internet, não tem como assistir um vídeo de YouTube, bem ou mal, você gasta uma boa banda, porque vem ali um monte de, é grande o vídeo, então tipicamente o pessoal mais pobre acaba não tendo, isso daí acaba vendo TV Globo como alternativa, então é isso que fica, e aí é o que eu falo para vocês, porque é justamente isso daí que é a faixa menos desejada pelos anunciantes, os anunciantes querem o pessoal mais rico e o pessoal mais jovem, porque o pessoal jovem e rico é quem compra as coisas, os jovens com algum dinheiro, não precisa nem ser rico, rico de ter dinheiro para caramba, mas rico que está querendo se arrumar na vida e coisa e tal, é esse pessoal que está procurando para comprar um carro, querendo comprar uma casa, ou no mínimo comprar uma moto, uma bicicleta, enfim, esse pessoal é que movimenta a economia, o velho já está igual eu aqui, o que eu tenho para comprar eu já comprei tudo já, não preciso comprar mais nada, de vez em quando eu compro uma coisinha ou outra, mas é pouca coisa, e o pessoal mais pobre aí meu amigo só compra comida mesmo, não é à toa que você vai na Rede Globo, poucas vezes que eu ligo a Rede Globo aqui em casa, o que você vê é anúncio de supermercado para comprar comida, é a única coisa que o pessoal que assiste a TV Globo ainda compra, enfim, então assim, a Rede Globo ela tem um problema financeiro, pode ter certeza, ela está diminuindo de tamanho o mercado dela, mas ela tem reagido de forma correta, ela tem feito um downsizing, tem diminuído de tamanho, tem demitido artistas e coisa e tal, então me parece que a administração dela é profissional, não consta que ela esteja quebrando diretamente, né, e outra coisa que eu acho curioso, que eu quero colocar aqui também, é o Kleber Mendonça que fez um filme chamado Janelas, não sei o que, como é que é o nome do filme? Retratos Fantasmas, Retratos Fantasmas, aí ele está dizendo aqui que agora a normalidade acabou, voltou ao normal, o normal é que nós artistas agora representamos o país, é muita presunção desse pessoal, o cara me faz um filme merda, financiado pela lei Rouanet ou pelo sei lá o que do Estado, Ancine, pode ter certeza que é isso, que na verdade é a lembrança da infância dele no Recife, ele conta aqui o filme, e ele se acha, não porque é comparável ao filme de não sei o que lá, quer ver, ele fala aqui, é comparável com Martin Scorsese filmando Nova York, ou Bertrand Tavenier que filmou Lyon, ah, puta que pariu, meu amigo, tu é só um terceiro mundista de merda, cara, fala sério, que esses caras aqui não pegaram dinheiro do governo pra fazer os filmes dele, não, você pegou dinheiro do governo, e ainda vem falar que tá representando o Brasil, representando o Brasil, caralho, escambada de artista, o problema da classe artística brasileira é isso, é um excesso de empáfia, de achar que tem a capacidade de representar o Brasil, não tem, você tá representando a sua bolhazinha esquerdista aí de merda que tem meia dúzia de pessoas lá dentro, nada além disso, né, ah, voltou a roubar dinheiro do governo, beleza, isso daí fazer o que? Voltou mesmo, governo Lula, a gente sabia que isso ia acontecer, agora, pelo menos, não fala que tá representando o país, porque eu teria vergonha de ser representado por um filme bosta desse. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.